Música A Comissão de Educação deu início a rodada de debates para discutir a qualidade do ensino em Mato Grosso. A iniciativa retoma uma discussão implementada na Assembleia Legislativa entre os anos de 2015 e 2016 e que teve como objetivo avaliar a efetividade do ciclo de formação humana como proposta de ensino em Mato Grosso. Ao todo foram realizadas 13 audiências públicas por todo o Estado e a partir desse trabalho foi produzido um relatório entregue ao governo. O Brasil é campeão na descontinuidade de políticas públicas. Ao invés de termos políticas de Estado definitivas, nós temos políticas de governo. Cada governante impõe a sua mentalidade, as suas prioridades, as suas metas e os seus caminhos. Então é um avança, recua, recua, avança, inacreditável. Nós pretendemos com esse grupo de trabalho focar na qualidade do ensino público no Estado, que tem que ter metas para atingir o que nós queremos, qualidade no ensino. Havendo qualidade no ensino, a grande consequência é a aprendizagem do aluno. E não teremos mais alunos que terminam o ensino fundamental o nono ano e não sabem ler, não sabem escrever, nem fazer as quatro operações aritméticas. A reunião contou com a participação de representantes da Seduc e dos conselhos e entidades de professores e estudantes. Entre as questões apresentadas como fundamentais para a melhoria da qualidade da educação no Estado, está a necessidade de investimentos em qualificação dos professores, auxílio estudantil e infraestrutura. Fico imaginando aqui qual era a situação da família para dividir os equipamentos para que os alunos tivessem um pouco de educação. E aí que vem a discussão. Nós precisamos dar qualidade. E também o maior investimento, talvez a maior demanda, na qualificação dos profissionais da área de educação, que é a grande necessidade, principalmente agora, com essa grande mudança que nós sofremos. Ou seja, nós estamos saindo, eu tenho falado da questão analógica do mundo para a questão digital. E agora que vem a importância de se capacitar esses profissionais nesse mundo novo, nesse mundo tecnológico, que não mais nos deixará daqui para frente. Existe uma lacuna que está sendo criada agora em tempos de pandemia, e nós precisamos olhar para isso de maneira muito sistêmica, para conseguir superar essas dificuldades no mais curto prazo, e nos tornarmos um país que cresce com os indicadores de educação. A capacitação dos profissionais, e muito bem dito aqui nas observações do deputado, tempo versus personalização de ensino, eu diria isso, porque quando se fala de escola ciclada, o problema não é a escola ciclada, o problema é como ela foi implementada, e isso foi muito sábio dito. As demandas profissionais são muito maiores, e as demandas para fazer o tipo de atendimento que a escola ciclada prevê são muito maiores do que a outra escola. Nós tivemos, com a pandemia, altos índices de evasão escolar, diversos estudantes saindo das escolas por falta de estrutura, então o Estado precisa prover a permanência desses jovens estudantes, desses alunos, dentro das escolas de ensino básico, e a gente precisa também entender que com o retorno das aulas, é algo que me preocupa muito como estudante, nós tivemos essa crise sanitária do Covid-19, então a gente precisa garantir a segurança, não só dos estudantes, mas de toda a comunidade escolar, dentro dessas estruturas. Essa representante do Sintep destacou que é possível estabelecer parâmetros básicos, que ajudam no processo de atestar a qualidade. No meu entender tem que ter o eixo material, estrutural, financeiro e tem também que ter o eixo da qualidade, do ensino, da aprendizagem e principalmente de uma jornada de tempo para os nossos estudantes que seja uma jornada ampliada. Nossos estudantes ficam muito pouco na escola e agora com a pandemia não ficaram nada. não ficaram nada e muitos estão retornando sem ter participado sequer de aula remota. Representando a Secretaria de Educação na reunião, Alcimária da Costa falou sobre algumas iniciativas do governo do Estado que estão em andamento, com destaque para o Alfabetiza. O Alfabetiza vai tratar dos estudantes de segundo ano, dos alunos na idade de alfabetização e que não vai haver custo algum para os municípios. O Alfabetiza é um investimento do governo do Estado em parceria com os municípios para que a gente, mesmo que eles já tenham um plano, eles possam implementar visando a melhoria do ensino. O representante da ANFOP, a Associação Nacional pela Formação dos Professores da Educação, destacou que para que o ensino avance, é necessário desenvolver políticas de Estado. Precisamos estruturar algo que seja sólido, um sistema de formação que seja implantado enquanto política de Estado, e que seja sólido, e que tenha mecanismos de avaliação, ou seja, mecanismos de verificação. Porque não adianta a gente dizer ah, alguém no município alcançou a qualidade da educação, mas quais são os processos? O que é de fato que ele alcançou isso? De onde partiu? Como procedeu? E de onde chegou? E isso é possível de ser feito. Para o deputado Gilberto Catani, a pandemia tornou ainda mais urgente a discussão sobre a educação. Nós vivemos um tempo onde as crianças foram retiradas da escola, e perderam muito com isso, porque elas estavam habituadas a um sistema e criou-se um outro sistema, ou híbrido, ou então à distância, mas de qualquer maneira eles perderam muito. Perderam contato com professores, perderam contato com coleguinhas, que são essenciais também, e nós temos que de fato readequá-los, para que voltem com segurança às escolas, e também uma segurança de aprendizado. E é isso que está sendo discutido nessa reunião, e eu acho que vai ser muito válido, nós vamos tirar aí muitas coisas boas da discussão. A discussão sempre traz coisas boas. A próxima reunião da Comissão de Educação para debater a qualidade do ensino em Mato Grosso ficou marcada para o dia 13 de setembro. Vamos iniciar o debate justamente sobre o ciclo de formação humana. Por que é que ele não está completo, e quais os elementos que faltam para completá-lo. E assim nós vamos fazer também visitas a alguns municípios, alguns estados no Brasil, para saber como atingiram educação pública de excelência, resultados fantásticos, especialmente no Ceará, no Piauí. Onde houver experiências bem exitosas, que qualificam a educação e aumentam a aprendizagem do aluno na rede pública, nós vamos buscar essa experiência. E aí E aí E aí